Fala aí galera, beleza? Cadê o Game na Área? Bom galera, eu vim trazer um teste pra vocês de TheFournish na Intel HD4400, juntamente com a furação, que tá aí na descrição do vídeo aí, e bora lá. Bom galera, como vocês podem ver, o jogo é pesado, eu tô com o meu parceiro Raven, galera, ele que me presenteou esse jogo delicioso aqui, olha a cara dele aí, ele é bonitão galera, não é? Olha lá, tem um bigodinho ali, pá, uma barbinha embaixo, carequinha, vocês não acham ele bonitão? Rapaz meio bonitão né, o Raven é um parceirão do canal, tá um tempão comigo aí, Tenney Mestim, e a gente vai fazer uma série desse jogo aqui galera, vai ter um, ué, não dá pra ver a confuração do jogo aqui? Galera, eu coloquei com tudo no low em 720p, mas galera, como que era se esperar, esse jogo aqui é um jogo que tá em fase de, ainda tá em fase beta ainda né cara, ele é um jogo que não é otimizado, é um jogo pesado pra Intel HD. Só que é o seguinte, aqui tá em 1080p, 720p, no ultra low galera, lá é opções, aí vocês colocam no ultra low. E, e tá rodando assim, sacado nessa faixa de FPS, mesmo gravando ou não gravando, tá nessa faixa mesmo, eu vou um pouquinho lá fora pra vocês verem. Mas, é, tá rodando essa faixa de FPS, infelizmente não mudou nada sem gravar ou gravando, entendeu? E o jogo é pesado cara. É, mais uma coisa que eu recomendo com vocês, tem uma resolução chamada 600, é, não vou colocar aqui, porque senão a gravação vai ficar muito feia, e vai ficar ruim pra reindenizar. Tem uma resolução que chama 640x480, ficou mais de 30 frames. Só que aí, com a idade mais, vai ficar bem feia, mas se vocês curtir jogar assim, aí eu recomendo vocês estar jogando né, vai ficar 640x480, ficou 35, quase 40 frames ficou, né, resolução menor que o jogo propõe. Ou seja, o jogo até roda no HD, é uma resolução bem menor mesmo, do que 720p que tá mostrando aqui, entendeu? Então vocês vão obter uma qualidade de frames um pouco maior, colocando em 640x480, entendeu? Mas, de primeira instância, em 720p, no ultra low, o jogo não tá rodando, né, vou dar um peão com o Rave aí. Se você quer mais um TED, depois a gente vai iniciar uma série aí no canal aí, vou fazer umas gameplays de jogo aqui, a gente vai desvendar os mistérios dessa ilha aqui, mano, tá ligado? Não, Rave, fala aí, mano, fala oi pra galera aí, o Rave não fala, galera, ele tem vergonha. Microfone dele, microfone sem voz. Ele guarda e fala salve, galera. É isso aí, mano, sabe mandar oi? Manda oi aí, velho. Olha lá, um rapaz bonitão, galera, olha lá. Tá de calça jeans aí, do exército. Ele tá ouvindo tudo o que eu tô falando, mas ele não fala, galera, ele é um cara meio vergonhoso. Vamos embora pra praia, mano, vamos lá pra praia pra galera ver. Corre, vamos embora pra praia. Se não eu não morrer antes, né? Galera, então, galera, 720p não ficou legal, cara, não ficou jogável. Infelizmente, não ficou bacana. Cara, eu não comi nada, eu vou morrer antes de chegar na praia, eu vou morrer. Eu não comi nada, eu esqueci de comer. E agora? Já tô morrendo, já. Vou tomar água ali. Toma água aí, mano. Toma água aí. Tem sapo aqui, mano? Que sapo que é esse? Tem sapo aqui na água. Galera, então, é um jogo, né? Um jogo que tá em fase... Esses jogos em fase beta de sobrevivência são muito pesados, né, cara? Não tem como você... Rodar muito bem, né? Tem uma aranha ali, cara. Tem uma aranha ali. Dá pra comer aranha também? Se come aranha? Tem que comer as aranhas, pô. Aranha é carne gostosa. As melhores carnes do planeta são aranhas. São aranhas. Galera, o jogo... Acho que na 950... Vou fazer um teste depois pra vocês verem. Na 950... Não tô deixando eles na 950 de lado, né, galera? Mas não... Vou trazer uns testes pra vocês verem também. Tem jacareca também? Tem leão? O rei joga isso que o dia inteiro, velho. Ah, então ela vai morrer se não entrar na água ali. Cadê a praia? Vamos embora pra praia, mano. Não vou chegar até na praia não. Eu tô morrendo já. Que tá mostrando tudo apitando aqui. Então vamos dar um mergulho na água ali. Pra galera ver nós mergulhando. Eu não bebo essa água aí, por quê, pô? Bebe água aí, mano. Não bebe água não, velho. Bebe água aí. Bebe água que você tá com sede, pô. Aqui é lago, caralho. Não é um lago aqui. Eu tô morrendo já, cara. Tá pitando tudo. Tá tudo bem, galera. Isso aqui é só um tédio. Depois a gente vai trazer uma série desde o início. Aí a gente vai fazer uma jogatina frenética aí, mano. Então vamos matar todo mundo nessa ilha aqui. Não vai sobrar ninguém vivo. Vamos matar todos os bandidos. Vai lá aí, dá um pulo aí de cima. Vamos ver se é o cara. Dá um pulo aí. Ih, você desceu, pô. É pra filmar você pulando, pô. Dá um salto aí. Giro 360 graus. Vai lá, galera. O rei vai só dar um salto lá. Nossa senhora, que pulo que é esse se morreu? Ué, não dá um mergulho? Não dá, né? Rapaz, como que você não quebrou as pernas? É um barulho estranho, cara. Que barulho que é esse? Mato, mano. Mato o bicho aí. Dá um pedaço aí, mano. Dá um pedaço aí. Que que é isso aqui? Você comeu o jacaré? Você vai fazer fogueira, velho? Isso é foda, hein? Tu é bichão mesmo, hein? Massa o jacaré aí. Aê. O jogo dá pra colocar o jacaré aí. Tô massando o jacaré, galera. Galera, até dá pra jogar assim, cara. Tô jogando aqui, entendeu? Só que fica nessa merda de frames aí, galera. Aí fica a gosto do critério de vocês, né? Se vocês colocarem a solução menor que o jogo propõe, não vou colocar aqui, senão a gravação ficar muito feia, vocês vão obter na taxa de 35 a 40 frames. Dá pra rodar? Dá, galera. Até assim dá pra jogar. Que é um jogo sobrevivência, né? Geraldo, se vocês não ligarem muito, dá pra jogar assim, cara. Você consegue jogar. Mas fica aí como dica, né? Infelizmente, dá 44 pra baixo. Não vai conseguir obter essa quantidade de frames. Aí tá usando um pouquinho mais de 4 gigas. Pode ser que rode com 4 gigas ou não. Vocês testem aí e comentem. Vê se roda ou não, beleza? Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e curtido. Não esqueça de avaliar, comentar. E se gostar do trabalho, se inscreva no canal, beleza? Agradeço aí. Valeu, até mais. Até o próximo vídeo. E foi. E foi. E foi. Obrigado.